O total dos transplantes feitos no Brasil entre 2001 e 2011 aumentou 124%. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a entrevista coletiva. Foram mais de 23 mil transplantes só no ano passado. E, segundo o governo, a meta é chegar, em 2015, com 15 doadores por milhão de pessoas. Acompanhe o ministro Alexandre Padilha. Programamos essa entrevista coletiva para fazermos um balanço do transplante no nosso país do ano de 2011, do conjunto das ações que haviam sido determinadas, discutidas no âmbito do comitê, dos resultados que nós avançamos no ano de 2011 e um pouco falar de algumas perspectivas para o ano de 2012. Estão aqui, junto conosco, o professor José Medina, que é o novo presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Grande alegria, porque, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Nacional de Transplantes e a ABTO, faz uma entrevista coletiva conjunta para a divulgação dos dados. Isso tem a ver também com o aprimoramento das informações, uma melhoria do Sistema Nacional, o Sistema de Informações e o Sistema Nacional de Transplantes. Estão aqui, junto conosco, nossos parceiros fundamentais do SUS, o Jurandir Frutuoso, representando o CONAS, o Dr. Enio, representando o CONAS-EMS, o Éder Borba, que é o Coordenador Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, e o Dr. Bousas, o Luiz Fernando Bousas, do Instituto Nacional do Câncer, que coordena todo o redome. Está aqui, junto conosco, para assistir alguma pergunta específica em relação ao transplante de medula óssea. Vamos começar, Éder? Nós vamos ter uma apresentação pelo Coordenador Éder, depois a gente faz comentários e abre para as perguntas aí, o nosso pessoal da ASCOM organiza as perguntas. Éder, vamos lá? Está desligado. Bom dia a todos. e agradecer ao senhor ministro Alexandre Padilha pela deferência em fazer essa apresentação e dizer a vocês que o Sistema Nacional de Transplantes consolida as vitórias do SUS no Brasil e nada melhor para comprovar essa consolidação do que os números e a própria realidade dos fatos que demonstram a pujança do nosso sistema de saúde brasileiro, sobretudo a pujança do Sistema Nacional de Transplantes. O Brasil é o maior sistema público de transplantes do mundo, considerando que não só as cirurgias e transplantes, mas também toda a preparação prévia dos pacientes e o pós-transplante é custeado integramente pelo sistema de saúde. Nós temos de entender que o sistema de saúde, o transplantado, ele não é apenas no momento da cirurgia, mas tudo que vem depois. Nós temos hoje no Brasil centrais estaduais de transplantes em 26 estados brasileiros. A última que foi criada, foi criada ainda em 2011 no estado do Tocantins, que era uma região que não tem tradição em transplantes, essa para nós é uma grande vitória. O Sistema Nacional de Transplantes, ministro, trabalha em consonância e auxiliado por 11 câmaras técnicas nacionais que representam especialistas nas suas áreas de atuação dos mais renomados padrões. Recentemente, nós estamos criando a Câmara Técnica Nacional de Infecção em Transplante e a Câmara Técnica de Ética, 680 centros transplantadores, serviços de saúde, distribuídos no país todo e mais de mil equipes de transplantes. Um grande projeto que se iniciou no final de 2010 e que procura dar uma maior agilidade ao processo de doação de transplante é o projeto das organizações de procura de órgãos. Essas organizações são montadas para que, em determinada região, existam pessoas preocupadas em facilitar o processo de doação de órgãos, facilitar a ação e a manutenção desses potenciais doadores, a comunicação com as centrais estaduais e a realização efetivamente do transplante. Futuramente, essas organizações de procura de órgãos também vão estar preocupadas em monitorar toda a qualidade do processo que acontece. Hoje, nós temos em funcionamento no país 60 dessas organizações, que em 2010 nós tínhamos apenas funcionando com recursos diretos do Ministério da Saúde no estado de São Paulo e agora nós conseguimos que esse repasse já seja viabilizado em outras regiões do Brasil. Conseguimos ampliar em 2011 54 novos centros e 72 novas equipes, as mais variadas modalidades de transplante, sobretudo com a preocupação no momento do credenciamento dessas equipes. Não basta nós termos uma concentração de equipes na região sul e sudeste do Brasil, mas nós temos que conseguir progressivamente ampliando a capacidade de atendimento desses pacientes na região norte e nordeste. Portanto, houve uma priorização dessas equipes na região norte e nordeste, sendo que hoje nós temos 1611 equipes nessas regiões. Nós conseguimos fazer visitas técnicas do Ministério em 14 estados, entre eles o Acre, o Amazonas, o Pará, o Tocantins, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco e Goiás. E um avanço que a gente considera importante também, é que todo esse processo, desde a doação de órgãos, da entrada no paciente da lista, é gerenciado por um único sistema de informações. Então, uma das grandes características e dificuldades do Brasil é a dimensão do país. E é preciso que a gente tenha a rastreabilidade de todos os órgãos, desde o processo de doação que a família solidariamente doa, até a destinação desse órgão. Isso é gerenciado por um sistema que conecta Brasília a todos os estados brasileiros. Essa realidade também aconteceu agora, em que nós uniformizamos o gerenciamento dessas informações nos demais estados. Bom, uma outra vertente é a capacitação. Nós sabemos que, sobretudo para a expansão do transplante em regiões mais distantes, nós precisamos ampliar a formação desse tipo de profissional. Desde o profissional que é abordado para o seu treinamento na abordagem dessas famílias, que não tem nada a ver com o transplante, quer dizer, as pessoas têm que convencer aquela família que está passando aquele momento de dor em ter uma atitude altruísta, sem nenhuma recompensa, e doar os órgãos. Então, é preciso ter uma forte ação na formação desse tipo de profissional, que não se encontra com facilidade na rede de saúde, até os profissionais de transplante em si. Então, nós promovemos, em parceria com uma série de instituições, 13 cursos de diagnóstico de morte encefálica, que envolveu 520 profissionais de saúde no Brasil, 7 cursos de treinamento em animais para extração de órgãos, envolvendo 147 profissionais, e estamos também incentivando a organização de pós-graduação de um ano em captação de órgãos, para que as pessoas que têm, depois da sua formação profissional, queiram se especializar especificamente nesse ramo de trabalho. Portanto, o Ministério da Saúde, em 2011, atinge o gasto público em saúde na área de transplante de 1,3 bilhões. É por isso que a gente diz sempre que é o maior sistema público do país e do mundo. Isso tem significado o aumento progressivo de investimento público e o aumento progressivo de transplantes no país. Uma coisa importante, que o ministro deve comentar melhor com vocês, em função da magnitude do sistema brasileiro e da dificuldade de acesso de muitos países na realização de transplantes, nós temos tido no Brasil uma série de solicitações de pessoas que precisam de transplantes, mas que não são brasileiros. A legislação brasileira não permite transplantes de não residentes apenas. Então, nós estamos agora retomando esse debate e apontando a possibilidade de não residentes realizarem transplantes desde que obedecido os preceitos éticos, quais sejam a realização a partir de doadores vivos relacionados até o quarto grau de consanguinidade, como exige a lei brasileira. Isso vai ter uma grande repercussão não só para o país, mas para toda a América Latina. E nessa portaria, resguardando o cuidado de que esses procedimentos não façam competição com o sistema de saúde, com a nossa lista. Essas pessoas não vão ter essa competição. Quando nós podemos atender isso. Resumindo, nós temos, nós atingimos a marca de 23.397 transplantes em 2011. É a maior marca de toda a história do sistema de saúde brasileiro nessa área. Em termos absolutos, nós temos poucos exemplos no mundo desse volume. Nós crescemos, então, de 2001 a 2011, 124% em todo o transplante. Então, esse ano, nós tivemos o maior número absoluto de toda a década. Em um ano, de 2010 para 2011, houve um aumento de 11%. E o que é mais importante, e que esse é o padrão de análise da atividade de transplante no mundo, para você comparar uma nação, se ela está ou não desenvolvida em relação a essa questão, nós rompemos a marca dos 10 doadores por milhão de população. Então, estamos hoje em 11,47 milhões de doação por milhão de população. Pode passar. Aí, é só os dados, no caso de transplante de órgão sólido, não sei se é só para diferenciar. O órgão sólido são os órgãos rins, coração, pulmão, fígado. E os tecidos, é a medula óssea, córnea, pele, e assim por diante. Então, nos órgãos sólidos, nós tivemos esses dados, que vocês estão vendo, e que, se somado aos tecidos, representa que o Brasil faz hoje mais de 5% do que é feito no planeta inteiro. De órgãos sólidos. Se a gente fosse, se somarmos tecidos e células, o Brasil, eu acho que passa de 7% a 8% de tudo que é realizado no mundo, em termos de transplantes. Duplicamos a participação da região Nordeste. Isso é muito importante salientar, que o estado do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, nos últimos dois anos, sobretudo no ano de 2011, tiveram um acréscimo muito grande na realização de transplantes. E é muito importante fazer referência também, senhor ministro, à realização do transplante mais complexo no estado do Ceará, que é o transplante de pulmão. Isso começa a mostrar que o Brasil está conseguindo romper a questão da dificuldade de acesso às tecnologias mais complexas. E a segunda, o ministro está aqui me lembrando, na semana, uns 15 dias atrás, Rio Grande do Norte conseguiu zerar a fila de espera para transplante de córnea. Em se tratando de um estado do Nordeste, essa é uma notícia muito importante para o país. Aí vocês têm a distribuição por região, acho que não vem ao caso eu ficar me alongando nisso. E a questão das doações. Balanço da doação de órgão no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil, então, ultrapassa 10 doadores por milhão de população, como eu já falei. Esse índice, há 10 anos atrás, era 5, então nós conseguimos dobrar o índice nos últimos 10 anos. E nós estamos apontando uma meta de atingirmos 15 doadores por milhão de população até o final do ano de 2014. E em 2015, podemos anunciar, em uma reunião como essa, esse fato. Isso vai colocar o Brasil na dianteira da doação de órgãos em toda a América Latina e vai nos igualar, considerando as devidas proporções geográficas aos grandes países do mundo nessa área. É preciso dizer que os países que têm 20 ou 25 doadores por milhão de população, têm uma população bem menor e uma dimensão geográfica bem menor que o Brasil. Nós temos como mostrar essa diversidade, porque esses índices de 20 a 25 nós já atingimos em estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, nós já temos no Brasil regiões que se equiparam, se a gente comparar com os países da Europa e com os próprios Estados Unidos, no mesmo índice de doação por milhão de população. Nós crescemos, portanto, em 146% em 10 anos o número de cirurgias. Ah, sim. Aqui é a medula óssea. Medula óssea, o doutor Boza está aqui na mesa, acho que ele vai poder ilustrar muito melhor, mas hoje o registro brasileiro de medula óssea atingiu mais de 2 milhões e 500 mil registros. O registro é exatamente aquele, a pessoa doa o órgão e isso fica lá registrado se você um dia precisar de um transplante de medula. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos esse registro e hoje nós aumentamos em 146% a capacidade de resolução. Então, hoje o registro brasileiro, ele identifica no próprio Brasil 70% das necessidades de transplante não aparentado. Então, se você precisar de uma medula antes, o Brasil necessitava de buscar essa medula óssea fora do país, nos bancos internacionais. E hoje o Brasil responde pelo terceiro maior banco do mundo na área de medula óssea. Pode passar. Aí nós estamos no transplante de fígado, nós fizemos um crescimento de 176% em 10 anos. Pode passar. O transplante de pulmão, 96% em 10 anos. O transplante de pulmão é o transplante mais complexo, demanda uma alta tecnologia e uma situação dentro do hospital muito complexa. Pode passar. E comparando 2001 com 2011, nós também tivemos um aumento de 85% nos transplantes renais. O transplante renal, ele serve como uma bússola para o conjunto dos outros transplantes, na medida em que ele é de mais simples realização, mas ele responde para uma grande meta do Ministério, que é exatamente atender melhor o doente renal crônico e, sobretudo, poder equilibrar as pessoas que a gente atende em modiálise e que a gente atende com transplante. Ou seja, quanto mais transplante renal a gente conseguir fazer, mais a gente vai atender o paciente renal crônico e menos nós vamos ter gastos com hemodiálise. Sobretudo porque a hemodiálise, comparada ao transplante, ele dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa que recebe o transplante e uma menor mortalidade nas máquinas de hemodiálise. Pode passar. O transplante de pâncreas teve uma evolução de 38,5% em dois anos, pode passar. O transplante simultâneo de rim pâncreas de 23,8% em dez anos, pode passar. E também um fato importante é que progressivamente nós estamos conseguindo reduzir a lista de espera. Aí vocês vejam os números da redução da lista de espera por transplante em 42% a lista de espera de fígado, 39% de córnea, pâncreas 36%, rim 14%, coração 13% e o transplante de pulmão nós tivemos a menor variação. Pode passar. Era isso, eu acho que as dúvidas aí o senhor ministro vai responder, mas em resumo, o Brasil continua com o crescimento sustentado, ampliou o número de cirurgias, ampliou os investimentos e espraiou o atendimento em regiões de mais difícil acesso. Essa é a orientação do Ministério para que a gente reduza as disparidades regionais e esse é o objetivo central do Sistema Nacional de Transplante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eder. Primeiro, anunciar que chegou aqui entre nós o nosso professor Silvano Raia, que coordena o comitê consultivo. Ele usou a prerrogativa de ser um professor titular da Faculdade de Medicina já aposentado e foi almoçar. Todos nós não fomos almoçar, viu, professor? E ser pioneiro do transplante de fígado no Brasil. O professor Silvano Raia já está junto conosco. Vou passar aqui a palavra para o doutor Luiz Fernando Bolsas, fazer um comentário rápido sobre transplante de medula óssea. Depois a gente passar para as perguntas. É um comentário importante. O Redome, o Registro de Doadores Voluntários, ele nos últimos anos teve um crescimento substancial. Isso vale dizer que tem a ver com a informação que foi levada à população e a participação em todos os estados do Brasil. E com isso nós tivemos um fato importante, que foi a participação de regiões que estavam subrepresentadas. Então, de 2004, 2005, a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste participavam apenas com 3% do registro. E hoje essas regiões somadas já somam cerca de 30% do registro, com mais de 800 mil doadores cadastrados. Isso é importante porque traz a diversidade da população para o cadastro e facilita o encontro de doadores para esses pacientes que estão nessas diferentes regiões. Então, isso eu acho que é um fato importante. Do ano passado também para cá, do meio do ano passado, nós passamos a, aliás, desculpe, de 2010 em diante, nós passamos a enviar também material para os pacientes que se encontram em outros países e que encontraram um doador no nosso registro. Isso era um chamamento internacional, até pela solidariedade, já que a gente usou e usa os registros internacionais para os nossos pacientes. E nós já enviamos, nesse período, que ainda é um período curto de crescimento, no primeiro ano foram 5 materiais enviados e, no ano passado, foram 11. E nós estamos já prestando serviço a quase 20 registros diferentes no mundo inteiro, em todas as partes do mundo. E o Brasil tem essa característica, já enviou material para, desde a Austrália, África do Sul, Europa, Estados Unidos. Então, nós temos essa diversidade genética que é tão importante para que a gente participe desse esforço de solidariedade. Muito obrigado, doutor Bozas. Passar para o nosso querido professor José Medina, presidente da BTO. Além, assim, da demonstração dos resultados em termos numéricos, como presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que representa mais de mil transplantadores no Brasil, é importante afirmar, que são perguntas que normalmente a população faz, é que, quando alguém doa os órgãos de algum familiar, esses órgãos vão ser alocados de maneira justa ao primeiro da fila ou àquele que tem melhor compatibilidade, independente da sua classe econômica ou da sua condição socioeconômica e cultural. Isso acontece no Brasil todo. É regulado em cada secretaria estadual de saúde, regulado no Sistema Nacional de Transplantes e também acompanhado pelo Ministério Público. Então, é importante entender que a alocação dos órgãos é muito justa, independe do médico que está cuidando de um paciente e é regulado pelas centrais estaduais de transplante. Também outra característica importante do Programa Brasileira de Transplantes é que o paciente que é transplantado, ele precisa tomar medicamento a vida toda para não ser rejeitado. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que fornece o medicamento pela vida toda, dentro do sistema público de saúde também. E uma pergunta que normalmente se faz é quando que nós vamos acabar com as filas. Então, também é importante entender que a única fila que vai acabar é a fila do transplante de córnea, que o número de pessoas que necessitam de transplante de córnea vai ser cada vez menor e todas as pessoas que morrem podem doar as córneas. Para os outros órgãos, em função da expectativa de vida estar crescendo, o número de pessoas que vai precisar de um transplante vai ser cada vez menor. E como hoje a morte violenta, a diminuição da violência urbana, o número de potenciais doadores está diminuindo, a fila deve aumentar em função do número maior de pessoas que são candidatos a receber e do número menor de doadores. Então, existem outras formas de conseguir substituir a função de um órgão que vem sendo estudado, ainda que sejam independentes da realização de um transplante humano. Então, nós, como a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, nós temos que comemorar tanto o número de transplantes que o Brasil realiza hoje, a maior parte deles dentro do sistema público de saúde, e também a forma como a alocação do órgão é realizada de maneira muito justa, que atende a população independente da sua condição socioeconômica e cultural. Muito obrigado, doutor José Medina. Eu queria fazer alguns comentários. Professor, só quer fazer um comentário geral antes? Resolveu instituir o comitê executivo, ele visava preferencialmente o desenvolvimento de centros de transplante em 16 estados que, à época, ainda não se realizavam de forma rotineira. Isso está sendo realizado com muita eficiência, no meu entender, e com mais detalhes, se alguém tiver interessado, poderei comentar depois. Eu queria fazer um segundo tipo de comentário. Por melhor que seja a captação, aqui, em qualquer outro país, nunca haverá o número de órgãos suficientes para atender o número de candidatos a transplante. E isso tem gerado um grande esforço no sentido de encontrar uma forma de superar essa dificuldade. E esse esforço tem sido focado na chamada medicina regenerativa, que consegue criar órgãos para transplante em base da matriz de órgãos que não têm qualidade para isso. Essa é uma técnica revolucionária, e o ministro demonstrou hoje uma grande visão, até do ponto de vista acadêmico, acadêmico que ele é, no sentido de abrir recursos e infraestrutura para criar uma rede nacional nacional de medicina regenerativa, que se associa a uma já existente, e que vai financiar projetos para, aqui no Brasil, conseguirmos obter esses órgãos suplementares. Como última notícia, esses órgãos não despertam rejeição e não necessitam de imunossupressão. Muito obrigado, professor. Deixe-me só fazer alguns comentários, reforçando várias questões que foram trazidas pela apresentação, pelos comentários do presidente José Medina, o professor Silvano Raik, que coordena o nosso comitê executivo técnico, que envolve todas as câmaras técnicas de transplante, todos os órgãos, várias secretarias do Ministério da Saúde. Primeiro lugar, quando nós pensamos em constituir esse comitê, por um lado, com a ideia de aproximar a academia, os centros de excelência com o Ministério, mas envolver também as outras áreas do Ministério no fortalecimento e na qualificação da Política Nacional de Transplante. Por dois grandes motivos. Primeiro, que é importante nós continuarmos ampliando o acesso a esse procedimento. O Brasil é o único nisso, é o maior sistema público de transplantes do mundo. Nós chegamos agora, em 2011, superando o nosso próprio recorde, chegando a 23.397 mil transplantes. Esse, como foi dito, ele é o maior aumento em termos absolutos desde quando começou o Sistema Nacional de Transplantes. E esse aumento relativo, de cerca de 11,2%, é o maior aumento proporcional relativo desde 2004. Ou seja, nos últimos sete anos, é a maior taxa de elevação de realização de transplantes no Brasil nesse ano. Então, por um lado, buscando ampliar o acesso a esse procedimento, mas, por outro, com a convicção do Ministério da Saúde de que toda vez que você faz um esforço para garantir o trabalho de uma equipe de captação e de realização de transplante, você obriga o conjunto da rede a se qualificar. Então, essa é uma aposta estratégica do Ministério da Saúde, porque, na medida que você tem que ter uma equipe que realiza transplante, você tem que ter UTI de qualidade, você tem que melhorar o laboratório, você tem que melhorar o sistema de informação, naquele sistema local de saúde, você tem que capacitar profissionais, você tem que humanizar o atendimento, porque, senão, você não consegue captar o órgão na conversa, no diálogo com as famílias. Então, essa é uma aposta, por isso que nós construímos esse comitê, que é dirigido, presidido pelo próprio ministro, coordenado esse comitê pelo professor Silvano Raia, na aposta de que melhorar e expandir o acesso ao transplante é também, obriga a melhorar a qualidade do atendimento do conjunto da rede de saúde nesses estados, nos próprios serviços que já realizam hoje. Queria chamar muito a atenção para aquilo que o Eder falou. Nós temos uma meta de chegar, até 2015, a 15 doadores por milhão de pessoas, que é um índice importante de comparação com o resto do mundo. A nossa meta inicial, em 2011, era chegar a 10. Nós conseguimos superar não só a meta, mas essa barreira histórica chegando a 11,47. Então, chamar a atenção para esse dado, que é um dado muito importante, e isso tem dados, inclusive, de resultados regionais que nós vamos poder passar posteriormente. Um terceiro dado, da redução da fila. Nós tivemos 23% de redução da fila de transplantes de um ano para o outro, que eu acho que é um dado bastante importante. O quarto dado, que é, além da criação dos 54 novecentros e 72 novas equipes, ou seja, a expansão dos serviços e de equipes que realizam transplante, isso impactando não só no momento do transplante, mas na qualidade daquele hospital, daquele serviço, é a estratégia da ampliação das opos, que nós chamamos de organismos procuradores de órgãos. Quer dizer, a ideia de que você tenha equipes, organismos, unidades que fazem o processo de captação. Um dos principais objetivos desse comitê que nós montamos era exatamente reunir a academia, a ABTO, o esforço do Ministério, do CONAS, do CONASEMP, secretário estadual e municipais, para que implantássemos opos nos estados que não tinham. Então, só para vocês terem, não sei se o Eder, acho que não sei se chegou a apresentar esse dado separado, em 2010 nós tínhamos 10 opos credenciadas no Brasil, todas as 10 no estado de São Paulo. Nós, em 2011, chegamos a 35 opos já em funcionamento pleno, incluindo nisso 11 novos estados. Então, expandimos o número de opos e multiplicamos por 11 o número de estados, a grande expansão do número dos estados, e 16 opos, que nós chamamos de etapa 1. O que é etapa 1? O Ministério já passou recursos, já foi feita uma sala específica, os recursos de implantação, de investimento, do funcionamento dessa opa, ela começou a funcionar, e aí tem uma segunda vistoria do Ministério para que ela comece a receber recursos mensais de custeio. Então, nós saímos de 10 opos em um estado em 2010, para 35 opos já em funcionamento pleno e 11 estados em 2011, e 16 opos em 2011 que foram implantadas novas em outros 5 estados, ou seja, chegando a 16 estados, e agora em 2012, garantir o funcionamento pleno dessas 16 que já foram implantadas e continuar ampliando a implantação para outros estados da federação. Quero chamar a atenção para essa portaria, que já está publicada hoje no Diário Oficial, que esclarece, regulamenta, regulariza, tira as dúvidas que poderiam existir, às vezes dificuldades de interpretação em relação à doação e o transplante de estrangeiros que não moram no Brasil. Os nossos serviços, pela qualidade, têm aumentado essa procura e como que se faz, como se regulamenta a doação de órgãos para esse estrangeiro e esse estrangeiro poder realizar o transplante no Brasil. Então, essa nova portaria deixa muito claro que isso é possível, não disputa a fila de transplantes do Sistema Único de Saúde, ou seja, o financiamento é separado disso, não disputando com a fila, não entra na frente de qualquer brasileiro ou qualquer residente no Brasil que esteja aguardando para o transplante e estabelece claramente que a doação do órgão para quem vai receber só pode ser feita por um doador vivo e com grau de parentesco, seguindo todas as recomendações em relação aos tratados internacionais de combate a qualquer tipo de tráfico de órgãos. Então, eu queria chamar a atenção para essa nova portaria. Quero chamar a atenção também àquele que eu acho que foi o grande ganho do transplante de medula óssea no ano de 2011. Tem vários aí, o Bolsas falou vários, mas eu acho que o grande ganho é a gente ter conseguido ampliar a variabilidade genética do nosso banco. Quando eu subi o ministério no ano passado, já no começo do ano, das primeiras conversas que nós tivemos, o Brasil, que tem essa grande diversidade étnica, racial, geográfica no país, tinha um banco com baixa variabilidade genética comparado com outros países. Isso porque, às vezes, a nossa captação estava muito concentrada em alguns grupos populacionais. O Bolsas vai se lembrar de uma ação que nós fizemos quando teve a ameaça do acidente nuclear no Japão. Nós fomos acionados, inclusive, para poder ampliar rapidamente aqui no Brasil. Fizemos uma cooperação com Einstein em São Paulo, para rapidamente ampliarmos a variabilidade genética que o Brasil poderia ter no seu banco. Acho que essa é a grande conquista. Nós estamos chegando, ultrapassando um pouco de 70% de toda a variedade genética. Alguns países do mundo, os melhores chegam a 80%, 81%. O Brasil não chegava a menos de 50%. Então, acho que tem um ganho muito importante em relação ao transponente de medula óssea. Nós conversamos hoje pela manhã, com o comitê consultivo que nós criamos, de vários desafios que nós temos para 2012. Não vou falar de todos aqui, de novas iniciativas do Ministério, mas eu vou me concentrar, eu diria, em três temas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a expansão de transplantes de coração e de pulmão não acompanha a expansão dos outros órgãos. Então, esse é um desafio que nós temos. Isso tem a ver com a característica desses órgãos. É muito difícil você manter um coração de forma adequada, ainda no doador vivo, de forma adequada, ainda quando o doador está vivo, de forma adequada para ele ser transplantado, por conta das drogas que a gente chama, drogas gadiotônicas, que a gente utiliza, vasoativas, que dão força para o coração na reta final desse paciente. É muito difícil, o tempo de isquemia, no caso do coração, é muito menor do que nos outros órgãos. Então, tem uma série de desafios específicos do coração, mas nós acreditamos, e por isso, uma das decisões que nós tomamos hoje é convocar a Câmara Técnica de Transplantes do Coração para a última semana desse mês de fevereiro, logo depois do carnaval. Nós acreditamos que tem alguns desafios em relação à manutenção do paciente, um paciente que, às vezes, fica mais tempo na UTI depois, mais tempo internado, depois do acompanhamento, que possa exigir mudanças na forma de financiamento que o Ministério faz em relação ao transplante do coração. Em relação ao transplante do pulmão, é a mesma coisa. É difícil você manter um paciente que está na UTI entubado, que é o paciente que pode ser um potencial doador, com esse pulmão pronto e possível ainda para ser transplantado para outro paciente. Às vezes, infecta, está entubado, está com tubos, facilita infecções. Então, especificamente em relação ao transplante de pulmão, além desse desafio, nós acreditamos que tem algumas outras mudanças que nós precisamos fazer também em relação ao financiamento, que pode significar a expansão dos centros e da quantidade de cirurgias de transplante de pulmão. Uma segunda questão é mudar a forma de financiamento também. Hoje, até hoje, o Ministério da Saúde financia com valor importante, em cima do procedimento. Mas nós queremos, e esse foi um pedido também para o comitê, para que no prazo de 30 dias a gente tenha essa nova proposta, já que a gente possa fazer essa mudança, que a gente possa dar um incentivo específico para os centros, que além de realizar muitos transplantes, eles conseguem manter por um período, que tem um grau de sobrevida do paciente maior. Ou seja, porque tem um custo de manutenção desse paciente depois, que é retornos ambulatoriais. Então, os centros que fazem transplantes e têm uma preocupação em manter esse paciente e têm melhores resultados, isso acarreta maior necessidade de investimentos desses centros. Então, o Ministério da Saúde também pediu para a gente que possa rever o prazo de 30 dias, também a forma de financiamento específico para ter um incentivo específico, exatamente para os centros, aqueles que têm melhores resultados nos transplantes realizados, possam ser melhor remunerados em relação a isso. E um terceiro tema é esse tema que o professor Silvano Raia trouxe, que é um conjunto de inovações tecnológicas no campo do que nós chamamos de medicina regenerativa, onde você pode usar novas técnicas que regeneram o órgão, e isso pode fazer com que um órgão que hoje a gente descarte para o transplante, possa ser um órgão viável, aproveitar mais os órgãos que são doados. Isso também, essas técnicas, pode reduzir a rejeição ao transplante. Então, são técnicas novas que buscam aproveitar melhor os órgãos que são doados e técnicas novas que podem reduzir a rejeição de um paciente que recebe o transplante. Isso melhorando a qualidade de vida do paciente, reduzindo complicações, reduzindo custos também. E outras técnicas que é o aproveitamento de órgãos da própria pessoa. É um terceiro campo que vai exigir inovação maior. Então, uma das decisões do comitê hoje também foi incorporarmos a rede que já existe, a nossa Rede Nacional de Terapia Celular, que o Ministério da Saúde constituiu, tem oito laboratórios nessa rede, incorporarmos, acrescentarmos à estratégia dessa rede, uma rede de centros de especialidades, centros de excelência, que serão financiados pelo Ministério. Nós vamos preparar o edital para isso, para financiar pesquisadores e estudos nesse sentido, para que tenhamos centros brasileiros que estudem novas técnicas da chamada medicina regenerativa, que você pode aproveitar melhor os órgãos e reduzir a rejeição no momento do transplante. Você assistiu ao anúncio feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o aumento de transplantes de órgãos no Brasil. Foi de 124% de 2001 a 2011. De acordo com o Ministério, os tipos de transplantes que mais cresceram foram os de córnea, fígado, pulmão, medula e rim. O ministro Alexandre Padilha destacou ainda a portaria publicada no Diário Oficial da União, que determina as regras para o transplante realizado por estrangeiros no país. De acordo com a portaria, estrangeiros que não têm residência fixa no país só poderão realizar transplantes em casos em que o órgão doado venha de um parente vivo em até quarto grau. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!